Veja agora a frescagem da rodada 8 do Brasileirão, mas é só os piores momentos. Que diabo de rodada chibata foi essa, João? Perdi foi meu tempo. Mas teve umas resenhas brabas pra gente frescar. Vamos começar mostrando esse coice que o jogador do Red Bull deu no do Goiás. O Vá chamou porque o juiz não viu. Ó pra aí, João, que sacanagem. Deu na testa sem dó nem piedade. Foi Eric Ramirez. Põe leva um vermelhinho pra deixar de ser besta. Nesse lance o que seria um golaço do São Paulo foi pro ralo porque no lance anterior, Luciano levou com a mão. Aí não pode. Boa foi essa derrapada de Caleri. Ele encostou no zagueiro e caiu de maduro. E essa entregada de arbolê, dale, peti, peti, polar. Mais um caso do novo Pereira Vírus. E a lezeira foi fatal porque o Vozão meteu pra rede. E o Vírus acabou atingindo o Reinaldo que entregou essa. A sorte foi que o Vozão desperdiçou com essa defesa de Jandrei. Ah, vírus tinhoso. Líder também faz lezeira? Faz sim, senhor. Ei, Gabriel menino. A sorte é que o Santos cometeu falta na jogada do gol. Escapou fedendo. Mas não deixa de ser outro caso de Pereira Vírus. Outro lance por Vá. Marco Rocha quase mancha o pulmão nessa barroada pelas costas. O Vá deu pênalti. Agora presta atenção em algo que não acontecia a 824 cobranças. Rafael Veiga perdeu um pênalti. Isso aconteceu menos vezes que a passagem do cometa Halley no céu. Um feito histórico desse tem que ter o oferecimento da 1xbet, que é o maior site de apostas do mundo. Paga tudo certinho e você encontra todos os campeonatos do planeta. E fazendo seu cadastro e colocando nosso código, você ganha o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. É, Chicó, esse surto tá cada vez mais sério. Olha essa bizuice de Rony do Corinthians. A sorte dele é que tinha um travessão inspirado. Olha de novo. Ele não viu que o adversário veio mais desembestado que marido recebendo o Valley Night da esposa. Ei, Laiá. Chicó, desse jeito o departamento médico vai explodir de jogador com esse vírus. Tem condição não. Olha isso. Foi outro que deu sorte porque o Galo não soube aproveitar. Vamos ver de novo. E o interessante é que o jogador do Galo já sabia que o Havaiano ia dar esse passe pra ele. E corre pra frente pra receber. Ave Maria, que esse futebol brasileiro tá doido. Você não viu foi a gentileza de Otávio. Olha o passe magistral que ele deu pra Morato. Foi o famoso faz e me abraça. Morato nem comemorou com pena da cagada que Otávio fez. Ele devia dar um abraço no adversário amigo. Pra ele pegar o vírus, Chicó. Vixe, é mesmo. Mas o grande destaque da rodada foi ele. O incrível Hulk. Ele fez o mais difícil e na hora de matar... Danou-se. É, essa rodada foi chibata, mas foi mais divertida que Pedro na piscina. Deixe o seu like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha da sétima rodada que você perdeu. Ficou sensacional. Clique aí.